E nessa quarta-feira, os interessados em concursos públicos da carreira policial acordaram em polvorosa com a divulgação da possibilidade de um concurso para a Polícia Rodoviária Federal com 5 mil vagas ainda em 2022. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Se você está interessado, fica comigo aqui até o final do vídeo. Mas antes, eu vou fazer os pedidos de praxe. Primeiro deles, que você dê aquele like no vídeo, que você se inscreva no canal, se inscreve aqui, ativa também as notificações, o sininho aqui, para você poder participar, para você poder receber todas as informações. E mais, se você quer acompanhar conteúdos para a carreira policial, então me segue no Instagram, tudo para a polícia. No Instagram, tudo para a polícia, você vai ter sempre notícias em primeira mão. Eu primeiro postei lá, depois corri aqui para gravar o vídeo no estúdio. Agora, se você quer receber os documentos, as notícias também, direto, falar comigo no WhatsApp, então, olha só, manda um WhatsApp para mim, 41-999-6921-29. E me diz aí o seu nome, qual a sua cidade, estado, me diz que é para o concurso da Polícia Rodoviária, eu trabalho com vários outros concursos, e aí eu vou salvar o seu contato, você salva o meu contato, e aí a gente vai se falar sobre concursos públicos. Inclusive, o documento de hoje, o ofício de hoje, se você quiser, você vai pedir para mim. Mas tem uma senha, eu vou dar uma senha para ver quem viu o vídeo, eu vou botar a senha no decorrer do vídeo aqui. Para eu mandar o documento, tem que ter a senha. Então, olha só, todo mundo sabe que o atual governo tem favorecido a recomposição de pessoal da PFPRF. O concurso anterior que teve já foi um dos maiores em número de vagas, em detrimento de área fiscal, área de controle, áreas administrativas. E agora também estão autorizadas, foi autorizado o chamamento de mais excedente do número de vagas. Semana passada, o presidente Bolsonaro deu um depoimento ao vivo, eu não vou ter aqui para mostrar para vocês, mas isso está na internet, em que ele falava em autorizar o chamamento de mais mil excedentes para a PF e mil para a PRF. No dia seguinte, ele deve ter tomado um enquadramento lá do Ministério da Economia, reduziu para 650, e falou na possibilidade de chamar mais depois da eleição. Obviamente que tudo isso aí também tem um cunha eleitoreiro aí, né? Mas não víamos aqui falar de política. O fato é que a PF e PRF estão por cima da carne seca no atual governo. E não estou dizendo que isso está certo ou errado, não, hein? O que você acha disso? Coloca aí, é verdade ou não? Coloca nos comentários. Você acha que o governo tem favorecido o PF e PRF, né? Isso é bom? Isso é ruim? O que você acha disso? Mas, muito bem, vamos aos fatos da notícia de hoje. Atenção. Fato, não é boato. Então, a notícia de hoje, ela é verdadeira. A polícia rodoviória pode ter um concurso com 5 mil vagas ainda em 2022. Pode. Como pode não ter. A gente sabe como é que funciona o concurso público. Até com o edital publicado, pode ser que a prova não aconteça, né? Vide a história aí da pandemia. Mas o documento que foi enviado oficial é o ofício número 114. Mostra pra galera aí. O ofício 114 da polícia rodoviária, que foi enviado no dia 29 de abril. No dia 29 de abril, o diretor-geral da polícia rodoviária enviou ao ministro da Segurança, né? O ministro da Justiça e Segurança Pública, esse ofício que no item 4, mostra o item 4 pra eles. O item 4 fala claramente ali, né? É autorização para o concurso de 5 mil vagas de policial rodoviário para serem formados em 4 turmas nos próximos anos. Vai descendo aí o ofício que eu vou mostrando o mar do ofício aí. Pode descer mais, pode descer mais aí, né? Então, isso é fato que eles estão querendo, né? É pedindo. Foi o pedido feito para o ministério. Pode descer mais um pouquinho que eu quero mostrar uma parte mais importante. Aqui, primeiro. Numa das justificativas do quantitativo de pessoal que a polícia rodoviária tem, né? Uma métrica de alcançar 18 mil policiais rodoviários, que o número atual está muito aquém do necessário para cobrir as rodovias de um país continental, 18 mil policiais rodoviários para todo o Brasil, Norte, Sul, Leste e Oeste. A polícia rodoviária menciona, primeiro, que ela tem sido demandada em ações civis públicas, né? Demandadas por ministérios públicos em cada estado. No Acre, na Bahia, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul. Demandando o aumento de efetivo de policiais rodoviários para garantir a segurança nas estradas. Isso já é um elemento que, olha, nós estamos sendo pressionados na justiça, né? Existe realmente uma deficiência, uma carência de pessoal. Ah, porque tem muito concurso. Mas o Brasil é gigantesco. Precisa realmente. E mais ainda, ó, desce mais lá o ofício, porque eles mencionam também a parte de aposentadorias. Cadê? Desce mais lá, desce mais, desce... Aqui, aqui. Aí eles mencionam a quantidade de aposentadorias nos próximos anos. 2 mil aposentadorias nos próximos 4 anos, tirando 2022, 23, 24, 25, 26. Ou seja, para o próximo governo. Para o próximo governo, vão se aposentar 2 mil. Essa é a expectativa. Então, esses 5 mil reporiam 2 mil e 3 mil seria o acréscimo na busca de um efetivo de 18 mil policiais de cargos já criados e não providos. Tem uma parte do documento que também fala que o Bolsonaro tem usado isso, o presidente tem usado isso, que a polícia rodoviária e a polícia federal, elas dão lucro para o país porque elas arrecadam. E, realmente, ele mostra ali que houve apreensões na casa de 9 bilhões de reais por ano. 9 bilhões por ano. Tudo bem, não vou falar nada. Vocês sabem que eu sou auditor da Receita Federal, dizer que é o órgão. A Receita Federal tem, fez uma solicitação para 600 vagas, né? E está ainda chupando o dedo que não conseguiu, né? PF e PRF já tiveram mais de mil, excedente um novo, né? Não vamos entrar porque eu estou torcendo para todos os concursos. Mas o fato é que o próprio documento, pode descer mais o ofício, mostra lá para eles. O próprio documento, ele tem um cronograma. Desce, aí, aí, pronto. Cronograma, gente do céu. Primeira etapa, novembro de 2022. Então, não é fake news. É verdadeiro que é a intenção da polícia rodoviária, é o pedido formulado pela polícia rodoviária de primeira etapa do concurso. De novembro de 2022 a março de 2023. Prova objetiva, física, psicossocial, avaliação de títulos, tudo. E o curso de formação, a primeira das quatro turmas, já em abril. Abril de 2023. Volta para mim. Eu volto a dizer para vocês que isso é uma solicitação. Isso é um pedido que foi feito, né? O resto do documento lá fala de impacto em políticas públicas e tal. Se você quer o documento, vou falar de novo. Se você quer receber a íntegra do documento, manda para mim no WhatsApp um pedido. E eu vou falar a senha aqui agora. Manda um WhatsApp para mim com seu nome, sua cidade, que você viu no YouTube, né? 41-999-6921-29. Manda o seu nome, sua cidade, polícia rodoviária, vi no YouTube. Eu quero o documento da PRF. E a senha é... Mentoria PRF. Tudo junto. Mentoria PRF. Essa é a senha. Se você mandar a senha, eu mando o documento para você aí, ok? Então, agora, eu quero explicar para vocês, para deixar bem claro. Esse é um pedido que os órgãos têm que fazer para poder subsidiar a proposta orçamentária. Muitos órgãos farão pedidos que poderão ou não poderão ser atendidos. Mas, volto a dizer, pelo contexto histórico político do atual governo, a gente tem visto que os órgãos de segurança pública, PF, PRF, a polícia penal, né? Que passou a se chamar polícia penal nesse governo. Tem sido privilegiadas no que tanja o atendimento de suas necessidades. Então, eu diria para você que vale muito a pena você iniciar imediatamente, se é que já não está estudando, para a polícia rodoviária e também para a polícia federal. A polícia federal não vai ficar atrás. Pode aguardar que muito em breve vocês vão ter notícias do pedido da polícia federal também, ok? E se você quiser se preparar para valer, se você não sabe por onde começar, se você não tem disciplina, se você estuda um dia sim, um dia não, se você não tem método, se você não tem constância, não tem irregularidade, não tem um material adequado, se você não tem motivação, se você não tem quem te cobre, se você não tem o mentor para concursos públicos com mais experiência em todo o Brasil. Há 24 anos, eu, professor Carlos André, preparo vencedores para concursos públicos. Há 24 anos. Ninguém que você conhece por aí atualmente tem sequer metade do meu tempo de experiência de preparação em concursos públicos. Os depoimentos dos meus aprovados atestam, confirmam, em comparação com outras propostas que existem por aí, que é a melhor mentoria que tem. Cara, cara, homem a homem, não é gravação de vídeo para você ficar acessando durante um ano, não. Sou eu, no seu cangote, apurando você para você poder cumprir as suas metas e não procrastinar. Até a posse na polícia rodoviária. Ok? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, curte no Instagram, manda um WhatsApp para mim, a senha, relembrando, mentoria PRF. E eu mando para você esse documento. Se inscreve no canal, ativa as notificações, ok? Um grande abraço para vocês aí, até a próxima.